Nas escolhas de campeões aqui para esse confronto, da equipe da Red contra a equipe da Penhead jogando o lado azul, a equipe da Penhead jogando o lado vermelho. Só para completar, não dá para menosprezar nem tirar mérito de INTZ e Flamengo. São dois times que o campeonato e o scoreboard, quantas vitórias e derrotas cada um dos times tiveram, falam por si só, eles são capazes de vencer. Então a gente vai ter um playoff aqui no Academy que vai ser show de bola. Show de bola. Assim como o Academy todo foi um dos Academies mais disputados, o playoff vai continuar a mesma coisa. Mas está aí, a equipe da Red já bane Jynx e Nautilus focando no trabalho de Jullier e Prodelta. Enquanto isso, o ban da equipe da Penhead é em cima do Lissin e do Nietzsche. Tem Nautilus também no banimento. Esse ban em cima do Lissin é muito importante porque o Nietzsche é gigante com esse pique, é gigante com esse boneco. Kaisa também um pique que vai muito dentro da zona de conforto do Leleco, que é aquele mid laner que vem para aquela explosão de dano, quer participar de fight, tirar a Kaisa. É muito importante. A gente falou que a Kaisa poderia ser muito mais banida nos playoffs, mas antes disso já seguiu aí com a sequência absurda de banimentos em cima dela. Então, realmente, pode ser o campeão que fica no foco ali de tomar ban, não aparecer tanto assim na partida. Na sequência, tem mais um banimento pela equipe da Red. É a Zeri também sendo banida. Eles não querem que o Jullier apareça na partida. Eles não querem também escolher a Zeri, né, cara? Eles estão no blue side. Geralmente, esse ban em cima da Zeri vem do lado vermelho. A Pen tira a Karma. Eu ia falar a Karma tira a Pen, mas é a Pen que retirou esse pique. E a Red vai passando por Vane, vai passando por Brand. Vamos ver o que eles trazem aí. Qual vai ser o first pick da Red. Esse Brink apareceu hoje ao longo do dia, rapaz. A galera está fazendo, está prestando alguma homenagem aí para alguém. Está chamando, está chamando, cara. Chamou homenagem para o Brand. Mas, ó, passou por Thalia, passou por um monte de gente. Mas, no final das contas, a escolha da equipe da Red é fechar na Ari. Ari, para a parte central. A gente falou como que o Leleco gosta de fazer a entrada, participar de fight. Jogo para frente, né? A Ari é um pique característico para isso. A Red também gostava, lá no começo do campeonato, de jogar rápido, tentar impor o seu jogo e vir para cima. De qualquer forma. O momento é da Pen. Os bans já foram. A seleção vai em cima. De Vex. Está aí. A gente cobrou, falou que a Vex se bobeasse ia voltar a aparecer. Também um pick dentro do que o Black costuma jogar, dentro da identidade dele como jogador. E a Vex, como a gente acompanhou no dia de hoje, está simplesmente pegando o cabelo em todo mundo. Destruindo e começando a quebrar as fights da equipe adversárias. Teve ali quase uma tentativa da equipe da Pente. Puxa a Ashe, falei do quase, mas quase virou realidade, porque na verdade vem a Ashe para jogar aí com o Juliera na partida. Show legal. Está se tornando um pick até que ok aqui dentro da Academy. Segunda Ashe dentro da Academy. Ontem a gente viu, só que o jogo foi tão movimentado que eu não consegui falar. Foram 10 Ashe que apareceram no mundo no 12.5. Só que só uma venceu. E não foi ontem que venceu, porque ontem foi derrotado. Na verdade, contando com o de ontem, foram 11 e Ashe só teve uma vitória. Então o Ashe está aparecendo, beleza? Show de bola, mas não está ganhando não. Ainda mais agora com esse pick de resposta que é o Ezreal. Então já complica um pouquinho a situação. Porque a taxa de vitória do Ezreal no CBLOL está de 63.3%. E compensa um pouco da presença de um Ultimate Global. Foi aquilo que a gente comentou um pouquinho ontem sobre a Ashe. Ela pode, de longe, fazer a inicialização com a festa de cristal e segurar os jogadores. Mas vai ter um Ezreal que consegue contrabalancear com a barra incendiária. É o Ezreal do Sora Red. Exato. Inclusive, é zona de conforto para o atirador da Red Calunga. Que locou o Jace para a parte de cima do mapa para o Promise trabalhar. Então, de novo, a gente vê os solo laners revelados. Os caçadores ainda por revelar. Na Red, na verdade, tem um caçador por revelar. A Pain já foi para cima desse Recarim. Garantiu para a selva esse pick. E, com isso, a Pain faz uma composição que vai para cima de uma forma muito interessante. Já com esses três picks. Talvez Shinzau nas mãos do Nick Cervo? Pode ser uma escolha? É uma escolha interessante. Assim, a Pain pode banir o Shinzau também. Esse Graves. Provavelmente eles baniram porque acreditavam que esse Graves viesse para a selva. Porque o Graves peita muito bem o Hecarim. Por causa de todo o dano, todo o domínio que ele tem no começo do jogo. Cara, tiraram então o Shinzau, tiraram o Licinho, que pode sobrar de alternativa para o Nietzsche. Ou é o Jarvan, que a gente já não vê tanto aparecendo aqui na partida. Ou o Viejo, também é uma escolha. Ou o Diana. São todas grandes opções. Opções interessantes. Tem Volibear aberto também. É outro pick que vira e mexe. A gente vê por aqui. O Nietzsche queria muito ir com esse carinho, cara. Ele está com um Ghost selecionado ali. Está vendo? Mas a equipe da Pain não deixou passar. E agora eles vão locar. Vai, loca o Lúcia. Vamos para a doideira. Vamos para o Lucian Top. Falta pouco. Vai, Juliera. Confia, cara. Vai dar certo. É interessante esse matchup contra o Jayce. Sim, eu trocou para o Trindam. Mas, beleza. Vai de Trindamé. Será que vai de Trindamé? Demorou um pouco, mas chegou o Trindamé. Beleza. Foi sim. Foi sim. Tá aí. Trindamé, então, a escolha para a equipe da Pain. Para jogar nas mãos do Scar Bart lá no Top. Show. Então, bacana, a gente sabe como o Trindamé consegue prolongar as fights. E como ele está aparecendo aqui, muito de presença para trazer algumas eliminações que existem na partida. Agora, volta a responsabilidade de uma escolha de Django ainda pela equipe da Red Calonga. Eles têm que trazer alguma coisa que seja poderosa, que seja rápida, nas mãos do Nietzsche, porque esse é o estilo de jogo que ele traz para a partida. Precisa de linha de frente também, a equipe da Red, se você está pensando em balancear. Chivana que aparece. Essa Chivana não dá para saber exatamente qual vai ser a build dela, mas ela não deve ir em nenhuma lane que não seja a selva. E eu falei do Ghost. O Ghost dá para usar na Chivana também. Permanece, cara. Permanece. Está no estágio para ela e ela consegue se jogar um pouco mais à frente. Está aí. E que Chivana, olha o pai aqui, cara. Olha o pai que pode ser de uma escolha. Mas Renata Glace que é a escolha. É, do pai que poderia aparecer. Mas beleza, Renata para criar aquela área, criar aquele espaço. É uma composição de pouco interessante a equipe da Red, viu? Composição de pouco interessante que eles têm com esses Reel, com esse Jayce. Eu estou me perguntando aqui como é que se encaixa uma composição que ao mesmo tempo eu vejo ela meio desconexa, sabe? Metade dela quer ir para frente, metade dela quer ficar para trás. A gente tem que trabalhar muito bem como que eles vão distribuir esse jogo. E Serafina apareceu do lado da Penha, hein? Aí, Serafina, para finalizar a equipe da Penha, as escolhas estão definidas. A Red, eu vou dizer, como você bem comentou, ainda não dá para ver onde vai encaixar certeiro. Mas aquilo que a gente comentou, poderia vir alguns testes dentro da partida e algumas tentativas novas. Então, eu acho escolhas bem tranquilas. O que eu gosto da Renata é que ela traz uma sobrevida para a partida. E essa sobrevida é show ainda mais quando você tem um Trindamere na equipe adversária. Eu estava falando, o Trindamere, ele estende demais. Ele pode usar o Furo Imortal e segurar ainda por mais tempo dentro da luta. Então, ter um campeão na sua equipe que traga uma sobrevida e segure o tempo que tende o teammate do Trindamere é show. Cara, a equipe da Penha fez uma composição muito interessante e potencialmente letal com a quantidade de controle de grupo que eles têm. Serafina com esse ultimate muito forte, a flecha de cristal da Ashe, o Fier da Vex, o Fier do Recarim e o Trindam para ficar balançando uma espada ali no meio se ele quiser participar da briga. Aí sai o piano aí, todo mundo. É, é isso aí. Ele fica ali, o carrosselzinho no meio da galera, vai dando o dano dele. Assim, a composição da Penha eu gostei bastante. A Red fica com aquele questionamento, porém, se a Red souber administrar o jogo, jogar no poke por causa da Shyvana, Jace is real, se essa Shyvana vier de AP, é legal também a composição da Red, mas é mais... Talvez tem mais nuances, tem um jeito mais específico de se jogar. Tem que ter um toque especial para funcionar. Tem que saber jogar, tem que esperar amaciar a carne. Tem que entrar depois do poke ser efetuado. Antes, eles se complicam, porque tem muito controle de grupo a pé. Pelo menos com o pick de Azreal, ele já consegue jogar um pouco mais safe. Então isso é tranquilo. Ele consegue jogar longa distância, consegue poke aos jogadores. Isso aí, a situação ainda vai ficar difícil. Tem a translocação arcana para sair de algo complicado. Então, ok, quando a gente fala de um potencial que tem que trazer dano para a partida, pode ser ali também. E vai demorar um tempo para esse Ezreal aparecer. Então, precisa se proteger. E aí, do outro lado tem o Jace. Do outro lado, no mid, tem uma área. Então, a Shyvana deve jogar, deve dar mais atenção para o mid e para a parte superior. Vamos ver dentro de Summer's Rift se é isso que acontece, meus amigos. Você pode, é claro, participar com a gente no hashtag CBLO Academy e mandar a sua torcida, hashtag GoHead ou hashtag GoPain. Dependendo de quem for o seu favorito, vamos para a Summer's Rift? Vamos lá, meu amigo Colossumus. Vamos para os campos da justiça. Summer's Rift na tela para vocês, para iniciar o jogo, para iniciar a partida. E, claro, definir agora quem vai sair na boa. Porque o confronto em si não muda muita coisa. Mas, a vitória é sempre uma boa. Exatamente. É sempre aquela moral aí para cada um dos times. Está aí as seleções. O Jace vem de ímpeto gradual para dar aquela velocidade extra. Também vem de ímpeto gradual o Aids. É padrãozinho no recarim. Os dois midlaners vêm com raiozinho. Show de bola. Estou de olho no Nietzsche. Eu quero ver o que essa Shyvana vai aprontar. Olha o começo do jogo. Encerrou do Sora Red. Pode ser pego. Tem caçada da equipe da PN. Vai tomando bastante dano. Voltou para a torre. O Leleco que se aproxima no final das contas. Vai cobrar. Vai cobrar uma julieira? Vai cobrar. Vai cobrar. O julieira ficou por aqui. Eles não querem deixar o Sora Red. E, no fim das contas, já teve que gastar aquela poçãozinha. A PN, beleza. Não leva o abate para casa. Não come nenhum feitiço do Sora Red. Mas comeu duas poções do atirador. Tá bom. Fez o Mille gastar dinheiro. Show. É isso que precisa. É menos sustento na lane. É uma lane contra a Serafine e Ashe. É muito pouco. É muito domínio de lane que eles vão ter. Olha o top. E o Promis vai tentar. O Skabate que vem acima dele. Já girou, girou. O Promis será tenta. Porque o jogador retorna dando para cima do Skabate. Qual a Skabate? O menino veio forte ali em cima dele. Mas tá show. E, ó. A gente falou em si sobre a questão da presença, do sustain de lane do Sora Red. E é outro ponto principal. Como eu havia dito, ele vai demorar para crescer. Então, já desacelerado no começo do jogo, coloca uma pedra no caminho dele. Atrapalha muito esse jogo. A lane de Ashe é muito forte. Com esse poke, com essa distância, a limpa de minions que ele vai ter junto com o Prodelto Juliera lá embaixo. Aqui no mídia, o Leleco vai se estranhando com o Black. A torcida deu o hashtag GolPen. Valeu aí pela participação, rapaziada. Agora é só mandar aquela mensagenzinha no hashtag CBLO Academy. A gente tá vendo o Nietzsche fazendo a limpa dessa com a menina. Hoje tá bonito o hashtag CBLO Academy. Show de bola. Tá show de bola. Vocês são lindos e maravilhosos, torcedores. Opa, tem briga rolando aqui no bot. Sora Red vai tentar sair. No final das contas, a equipe da PEN consegue segurar o dano, mas também obrigado por ficar embaixo da torre. A equipe da PEN pegou o nível 2. Na verdade, não teve nível 2 antes do Telas e do Sora Red. Então, eles tomam a agressividade inicial da bot lane da Red, que domina esse confronto no comecinho. Tá aí, então, o Telas fazendo a diferença nessa briga do suporte. E eles dominam e colocam essa pressão e ficam avançados mesmo sem ter visão do Hill, porque eles sabem, vai demorar pro Ace aparecer. O Ekaren precisa do level 6 pra começar a fazer aqueles ganks certeiros. Então, por enquanto, eles estão naquele mar tranquilo, Colossus. Até dá pro Ekaren aparecer antes. Tem que ser muito perfeito. Até dá, mas tem que ser exatamente alinhadinho, bonitinho, pra dar aquele coice de qualidade e jogar o cara pra onde tem que jogar. Se não vai aparecer Ekaren, não vai aparecer Chivana também, porque é outro pick, que é farmar, farmar, full clear e tudo mais. Olha o Ace. O Ace, vindo pra entrar dentro do território inimigo. Ele tá por aqui, canalizando o recall. Ele vem pro dive no top. Cancelou. O Neet cancelou, o Neet cancelou. Vai tentar brigar. Ele vai pra cima do Ace. Começou a caçada. O Black no meio do caminho. Tem um encanto ali na parte de cima. O Promise vem chegando pela lateral, mas o First Blood tá garantido pro Black. O Ace está vivo, tá vivão. A equipe da Pain sai com um, dois, Abate. Não teve Promise pra salvar. Ele tentou chegar, mas não foi o suficiente, porém o Pocotó chega com tudo. E o Abate fica carimbado por SkyBart. Eu disse dois. Você bota três na promoção, a Pain paga dois, leva três. Paga três, leva dois. Essa é a promoção boa. Que cobrança da Red. Eles tentaram cobrar. A cobrança que eu tô falando foi, na verdade, problemática. Atrasou o jogo. Ninguém vai esperar que o Hecarim vai invadir agora aqui no bot. Será que a Red responde? Que briga é essa? O Tellas acabou sendo enraizado. Ele conseguiu puxar o Juliada pra perto. No final das contas, tem uma wave de Minas avançada pela equipe da Pain+. É arriscado pra Pain fazer, porque tem a presença do Nietzsche ali na região. Cara... Esse comecinho de jogo... Vai ter em conta. Não era... Eu não... Assim, realmente não esperava que a Chivana fosse perder no embate direto contra o Hecarim. No começo do jogo não é completamente incrível. Porém, uma coisa que eu tô ignorando aqui, e no mesmo momento a minha cabeça tá, né, vindo à luz do que pode ter acontecido. É fantasma com ímpeto gradual. Então o Entsys tem muito dano, sim, no começo do jogo. A velocidade que ele traz, como com dano, e acelera demais. Ó, a equipe da Red já foi ali expressa pra realizar esse dragão. Tudo bem que é um dragão das nuvens, mas já é um objetivo. Olha o Firth em cima do Leleco. Ele lança a orb em cima dos Minions. Black continua a responder. O charme da Morena conecta. Ele vai tomar o nome da Toei. Olha, a resposta do Leleco tem que tá correndo ainda. Fica com uma ponta de vida. Os dois estão se estapeando aqui no meio. Mas o Leleco sai com vida? Ou não? Porque tem P chegando. O Ace estava se estranhando com o NIT. O Prodelta se aproxima também. Só que a Red vem fechando. O Telas foi pego no meio do caminho. Só a Red vai chegando pela lateral. Será que vai ter FIA? O Black consegue fazer a entrada com o seu Ultimate. Pega o Telas. Mas é encantado e cobrado. O Telas usa o seu W, mas é... Fica pelo caminho. Contra o Ace. Bate em retirada. Vai passar por cima da Aronga. É pra acelerar mais o cavalo. E ele conseguiu sair dessa situação. Ficou machucado. Porém, tá vivo pra contar a história. Enquanto isso, o Prodelta ficou por dentro do Covil das Aquaminas tentando segurar os jogadores. Olha o estilo de jogo da equipe da PEN. Ele se posiciona na BUSH. Começam a cobrar o Telas logo no início do confronto. Não tinha tempo pra Red vir conterá. Na chegada das costas do Sora Red, o Ace muda a sua prioridade. Isso que complica um pouco a vida dele, porque vem três jogadores forçando ali. E o Prodelta ficou aqui por trás. A lentidão que ele conseguiu aplicar no Nietzsche meio que cessa a tentativa de avanço da Red pra pegar a saída do Ace. De todo modo, a PEN já conseguiu quatro abates interessantes. Botou dois na conta do Black. E é uma VEX que já começa o jogo engrenada, viu? Já começa o jogo bem em um Ace que participou de todos os abates. Já falei, a VEX pega a carona e quando ela chega, ela chega destruindo todo mundo, meu amigo. Tem que tomar cuidado porque as VEX estão voltando aqui pros cantos da justiça e estão vindo com presença. Eu tô de olho na Shyvana no Nietzsche. O que ele vai fazer? Parece que ele vai pra uma build de mais resistência, de mais tanque mesmo. O primeiro dragão já foi feito pra Shyvana. É importante pra ela que se controle esses objetivos. O Ace está do meio pra cima do mapa. Ele vai acelerando. Será que ele vai peitar o Promise? Olha, o Promise encontrou. O Promise não tinha muita visão. O Ace agora, claro, pula pra cima dele. Vai ter chegado no SkyBat. Tenta correr. É o Flash no último segundo. Pra fugir do combo da equipe da PEN saiu suando. No fim das contas, o Coice jogou o Promise pra trás. O Promise rebateu o Ace pra longe. Flashou a parede. Tá tudo certo no mid. Tem engage em cima do Black. Pegou o charme do Leleco em cima dele. O Ace chega acelerando. Não conecta o Black. E o Leleco sai de boa, mas gasta o ultimate. Como que tá a visão da equipe da Regence nessa jungle? Tem uma hora que só. Ele sabe do contorno, mas olha só. Leleco, de novo. Vai tentar brigar com o Black. Tem chegada do Ace. Ele fica só por dentro da Bust. Enquanto isso, o Nietzsche vai sanduichar. Tá no bolo do bote. Olha o pulo do dragão. Vai tentar pegar o ProDelta. Resposta em cima do Juliera. Ele tenta correr. Tá ficando com o Pogavi do Nietzsche. Continua puxando a linha de frente. De longe, o Tellas tenta acertar o jogador. E asa na cara e corpo no chão. O Juliera gasta todos os feitiços. E a Red consegue cobrar. O Nietzsche quer mais, hein? Ele vem pro dive. Em cima do ProDelta. Será que vai sair melhor a Sora Red aqui embaixo? Não para, não para, não. É o dive do Nietzsche. O Sora Red foi jantado pela torre. O Nietzsche vai também. Meu Deus do céu. Que dive esquisito da equipe da Red. Tentaram pegar o ProDelta. Muitos recursos foram alocados na parte de baixo do mapa. Com isso, a Pain fala. Beleza, vocês mataram os caras aí. Show de bola. Eu vou fazer o Arauto e eu vou fazer mais. Vou vir pra usar o Arauto na parte de cima. E dar mais recursos pro SkyBart. Cara, tchau e benção pra essa torre. Essa torre vai no chão. Ou não, viu? Porque deve ter o reset em si. No fim das contas, eles optaram por não fazer isso. Eu achei que o Aces, por causa daquela movimentação, ele ia colar, deixar o Arauto, dar recurso pro SkyBart e rodar o mapa. Porém, com essa decisão da equipe da Pain, eles podem fazer outra coisa. Eles podem vir pra baixo. Com isso, dar mais recursos pro Juliera. Que a gente sabe que é o grande foco da equipe da Pain. Ou eles podem soltar pro Black. Porque tá chegando por aqui o Recarim. Aquele coisa que vem na cara do Leleco. O Charmin vai vir, não vem. Vem o Flash do Leleco. Que bota ele em segurança. Flashim! Flash na cara aqui, hein? Vai ter Flash chegando. Olha só da Red. Utiliza, claro. Temos a canção que ele vai se reposicionar. Enquanto isso, Juliera tenta puxar a linha de frente. Tem uma ave de Minions grande pra equipe da Pain. O Tellas queria vir na caçada, mas no final das contas, deixa de lado. Eu tiro o olho na movimentação do Aces. Onde ele vai? Ele vai pro top, ele vai pro mid. Onde vai usar esse Arauto? Ele vai soltar na parte de... Aí mesmo? Arauto peregrina esse, hein? Aí vai soltar em menos. Tem brigando mid. Em cima do Black, que vai instantaneamente pra cova. Desceu o dragão. E o Black foi pro chão. E o Arauto continua aí, passeando, andando. Ele vai, claro. E vir junto com o Skabate pra tentar derrubar essa torre. Uma cabeçada dele já lança no chão. Skabate sabe disso, então já vai direcionado pra Wave de Minions. Deixou o Arauto participar dessa. E aí ele vai, talvez, conseguir duas. Tem um engage aqui dele pra cena do Promise, bota o top laner da Red pra correr e vai ter a segunda cabeçada, sim. Mas tem chegada do Lele com a segunda cabeçada, já rola pra destruir o patrimônio público. Skabate vai pra debaixo da torre. Ele pode tentar brigar com os jogadores, a briga é um pouco complicada. Tem ultimate. A frio imortal pode ser ativa. O Promise vem na caçada. Skabate tá andando atrás das torres. Ele não tá nem aí. Não existe torre no jogo pro Skabate. Desviando de balas. É o Bárbaro que desvia de balas. Skabate sai de boa. E de novo, se tem atenção de um lado, o Ace está do outro, resolvendo a vida da Pain. E vai levar o primeiro dragão pra conta e impede que a Red destaque. Só que olha o Skabate, agora ele vem pra vingança. Vai tentar cobrar o Promise, agora vem a corrida. Ele tenta retornar pra torre, o Skabate toma dano, é flash, ele não para. Vai chegar com a Fúria Imortal, ativa e claro, traz o Abate. Pistola, Skabate. Chegou pro Promise, o Promise com dois, ele aguentou sozinho. Não teve a mesma sorte, o Skabate gastou tudo pra fazer isso. Mas é isso. Trinamé ligou o Ghost, vem pra cima a Zeda. É muito difícil de correr dele. Cara, essa era a vontade do Skabate. Era só correr e eliminar. Nada importava. Se tinha a torre, não importa. O que importa realmente é trazer o caos pra partida. E ó, o Skabate de novo, já tá no top, mais uma vez vai dar clear. Dessa vez tem uma proximidade do Ace que trabalha a sua jungle próximo da região do top. Mas existe uma prioridade da equipe da Red em se movimentar próximo ali do Skabate. Porque eles sabem do potencial de crescimento do Skabate, não é à toa. Ele já tem duas eliminações, tá? Com uma recompensa de 200 na cabeça dele. Então o menino tá ficando caro. Olha, em cima do Ace, o Nietzsche e o Telas vão chegando. Eles querem justamente o engage. A jogada em cima do Skabate desceu o dragão. O Telas vem acelerando ele. Não conseguiu laçar o Skabate. E cai por terra os planos da Red. Cara, o Tryndamere, ele só andou. Ele só precisou andar, Colossus. Só isso. Ele só continua caminhando na dele. De boa. De boa. Saiu de lá na moralzinha. Tranquilão. Aqui embaixo, quem não tá tranquilo é o Sora Red. O Juliera tá se beneficiando demais desse caos que a equipe da PEN tá causando pelo resto do mapa. Porém, aquela jogada não matou o Tryndamere, beleza. Mas deu duas barricadas importantes pro Promise. Show. É dinheiro que ele precisa pra conseguir crescer e tentar ainda sair à frente do Tryndamere. É difícil porque o Fire do Skabate tá muito mais à frente que o Promise. Ele tem 109, enquanto o Promise tá ali com 89 em si. Então, tem uma certa desvantagem já nessa top lane da equipe da Red. Agora, um ponto que a gente ainda não viu aparecer na partida. E que poderia já aparecer, o Sr. Juliera, com o uso das flechas de cristais. Mas do jeito que tá o jogo da PEN, olha lá. Pegaram o Leleco aqui no meio do caminho, hein. O Nietzsche tá junto com ele. O Black tá chegando por cima. Os Ultimates saem de boa. O ímpeto espiritual remove o Leleco de um potencial pick-off. Você falou do Ultimates do Juliera. Ele tentou fazer uma jogada. Lá na parte de baixo, eles fizeram o combo, né, do Ultimates do Juliera com o Prodelta. Não deu certo. Foi basicamente a única vez. Talvez agora venha, hein. Não pode ser chegado. Olha só, a equipe da Red continua a farmar já serve de Minions. A PEN que antes iria chamar aquele recall volta pra tentar contestar. Mais uma vez é o Sky Bart jogando League of Bart. Lá no top, simplesmente não tem que segurar ele. Porém, vai chegar dois jogadores. O Promas pode tentar pegar o Sky Bart. Sai de dança pra tentar fugir. O Sky Bart já tem a força do Vennaval. E tranquilão, ele escapa. Só que o Prodelta toma muito dano aqui na parte de baixo. O Aces vai fazendo a cobertura. São três contra três por aqui. Passa a barragem! Mas não pega no Prodelta. Passou zunido na ureira no Prodelta. Tem posicionamento do Aces. Vai ter chegado do Black. Eles querem fazer o dive pra cima da equipe da Red. Olha a acelerada do Aces. Enquanto isso, o Juliera tenta responder, mas não é suficiente. Ai, 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 seu câmera, viu? Ai, 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 seu speck. Deu zun no Juliera quando ele errou o ult. Que isso? Mas assim, o cara tava paradinho ali na frente do Juliera. Enfim, tá tudo bem pra equipe da PEN. Esse ultimate, essa jogada, não custa nada pra eles. Onze barricadas contra três. O ouro já vai abrindo pra mais de três mil. A PEN tá tranquilaça no jogo. A cara da riqueza. A PEN tá a cara da riqueza nesse jogo. Essa é a verdade. Tudo bem que isso tenta com o lado provavelmente em um jogador. Porque tá com três mil de gold à frente em seu equipe da Red. E a cara da riqueza, mas ali, segurando, entendeu? É, quem deve tá com muita grana é o Sky Bart. Porque ele já derrubou a primeira torre. Tá com um farm na frente. É o cara que mais farmou no momento. O Juliera também deve tá muito bem. Por causa das barricadas que ele conseguiu lá na parte inferior. O Aces e o Prodelta se aproximam aqui da parte central. Tem mais Aralto no jogo. E o Sky Bart já começou a fazer o objetivo. Daqui a pouquinho aparece o ranking da riqueza na tela. A gente tira essa dúvida. Mas olha o telas. Tinha o Black tentando pegar carona com ele. Agora sim. O Aces ainda tenta segurar e puxar a linha de frente pra equipe da PEN. Não é suficiente. Eles recupram a Vidminions. Se defendem muito bem a equipe da Red. Cessa o avanço da PEN na parte central. Não teve o Aralto no fim das contas feito pelo Sky Bart. A PEN desiste daquele ponto. Tá aí. Tá aí o ranking da riqueza. O ranking da riqueza. A gente falou. O Sky Bart é o homem. Tem mais dinheiro que o Batman. Ó. Vem o Sky Bart. Depois o Black. Então tá show. Tá tranquilo. Tem o Batman e tem o Tony Stark pela equipe da PEN. Os dois no top 5 ali da riqueza. Top 2 da riqueza. O Sky Bart vai derrubar mais uma torre. Mais dinheiro no banco. Pra equipe da PEN que vai expandindo os territórios. Agora sim aquele Aralto vai ser feito. Pressão em cima de pressão da PEN. A Red não nem sonha em contestar a parte de cima do mapa. Aí que fica a dúvida. A Red já com esse trabalho lindo do Sky Bart conseguiu explitar o top. Provavelmente ele muda sua posição pro bot. Porque a gente tem um avanço em si da equipe da Red. Esse Aralto talvez seja utilizado no meio. Pra ter a presença de jungle pra eles. Não faz muito sentido eles usarem no bot. Porque o bot tá pra cair, né? Exato. É só uma jogadinha e a torre cai. Inclusive a Red quer ganhar espaço aqui na parte de baixo. Só que a PEN acelera. Vem pra cima. O Sky Bart é que vem pra cobrar o ultimate do Prodelta. Pega dois. Pega dois jogadores. Chama a Toruma no mapa. Olha ele. O Sky Bart não para. Segura a agressividade da Red. Fala que não, queridão. Acelerou Prodelta, ligou o fantasma Sky Bart. E não sobrou nenhuma alma viva no bot. E o que a gente falou de Sky Bart lá pra levar o bot? Dito e feito. Mas o Aralto pra que o Aralto? Mas beleza. É o Aralto pra fazer uma rota alternativa aí. Olha só no mid. Pegaram o oeste por aí. Tchau, tchau, Juliera. Pô, o EntraBot vai chegando. O Ex-acelera pra cima do Leleco que tomou bastante dano. Tá em fuga. Tá na base. O Nixeto pode ser cobrado aqui na parte de baixo, hein? A Pain não para pro Shunit. Ele toma o vir. Não é suficiente. Acaba sendo eliminado. Vai no bot. Vai no meio. Vai em todo lugar. É Pain pra todo lado. O Aralto continua peregrinando pelo bot. Ele derrubou o T2. Deu uma cabeçada na T3. E a Pain vai levar mais uma torre aqui no mid. Meu Deus do céu. Eu entendi agora por que do Aralto. Era exatamente isso. Pra derrubar o T2, ficar safe. Pra deixar a T3 ali, ó. Remendada com fita dupla face. Então, agora, se o senhor Sky Bart quiser mais uma vez avançar, vai ser uma pedra no sapato da equipe da Red. Porque eles vão ter que decidir se protegem a sua base ou se vão a algum objetivo. Rota seja o que for. E o Sky Bart fechou seu segundo item. Fechou as Navore por ali. Já tinha a força do Vendaval. Tá ficando cada vez mais problemático. Problemático esse senhor Trindamere aí. O Sky Bart é uma pedra no sapato da Pain. Tá difícil, ó. Pain não, da Red. Tem a Vex do Black em si já fazendo ali. Claro, fez o eco de Luden. É importante pra conseguir já aplicar todo o dano na chegada dela. Mas tem cronômetro. Então, mais uma vez, é uma Vex que a gente vê que vai cair no meio de todo mundo. Impactar dano. Vai segurar. Só que dessa vez não é jogando com o Trindamere. Dessa vez é com o Trindamere na equipe. Ou seja, ela vai segurar com o tempo suficiente pro Black chegar e pegar todo mundo mastigado. É, cara. É... Equipe da Red... O jogo dela tá complicado, viu? Tá complicado. O jogo do Promise também, viu? Porque o Sky Bart vem pra cima dele. É muito dano. Meu amigo! Girou pra lá, girou pra cá. Recuperou a vida. O Sky Bart nem tá arriscado nessa luta. Tá aí, ó. Tranquilo. É dito e feito. Ele vai avançar o pote. Ele quer chamar a atenção da equipe da Red. A Red agora vai ter que se decidir se deixa que o Main ainda fique de pé ou se não perde a torre. Esse duvido. Ai, lembra doer. O Sky Bart tá perguntando. Quer um próximo? Um não foi o suficiente. Vamo ver se dois dá conta. Não vai. Porque o Ace vai pra dentro da base. Eles vão pegar o Sol na Red que flecha pra longe. Mas, meu amigo, é atropelado. A flecha passa pra celebrar. Só que o Sky Bart quer mais. Ele vai tentar. Tá no andando da torre. Ele consegue ativar pro Imortal no último segundo. Ainda fica vivo o Leleco. Pode se aproximar. Lançar a Orb Charme. Mas ele fica no meio do mundo. Vem o tiro do Progress na cara do Sky Bart. É a resposta da equipe da Red. Eles querem tentar puxar os jogadores a bem. Pulou o dragão em cima do Black. Já vai pra cima deles o Nite. Mas ele fica em fuga. O Belec faz um ótimo desengage. O Leleco vem. É fuga na cara dele. O teammate do Ace salva muito tempo. Mas o Leleco tá vivo. O Nite vai perdendo vida. É o reengage. Olha o pulo do Black. Ele vem de novo no ataque. Não consegue pegar. No final das contas acaba sendo atordoado e eliminado o Nite. Julien e Prodelta seguram na luta. Double, double kill no fim das contas, meu amigo. Uma pra cada lado. A equipe da Red confronta a equipe da Pain. Só que a base da Red vai caindo. Olha o dano que o Black deu nessa luta. 2.800. Foi aquilo que a gente falou. Ele chega, explode e show, meu amigo. E ele ganhou bastante tempo. Gostei do reengage do Ace. Apesar dele ter seis sacrificados. A gente vai ver no replay da jogada. O Nite faz a entrada. Ele consegue entrar no Black. Só que a resposta é rápida. Teve a fuga. O Fear. Aí teve mais um Fear. Controle de grupo sensacional da equipe da Pain. Caiu o primeiro. Veio o Black pra cobrar o segundo. Só que a equipe da Pain tava machucada. E aí não deu pra eles levarem, carimbar aí 100% a melhoria. Na melhoria não. A melhor posição da Fight. Eu gostei do timing que o Black utilizou a Zonias. Porque deu espaço certinho pro Ace. Gastar o teammate. Ficar ali o Fear em todo mundo. E recuar. Então era aquilo que a gente havia comentado. E foi posto na prática. Ele teve tempo ali na partida pra conseguir o reset sim. Mas olha. Sujeira. Olha a sujeira da equipe da Pain. Olha o 9-0 criminoso. Colossus. Pegaram mais um. Virou estatística e lá em cima o Ace. Foi na perseguição do Leleco. Porém. O Tril aqui embaixo. O Re-Engage. A flecha. Vai pegar. Olha o Sky Bart. Ele continua ainda a transforçar em cima do Nietzsche. No final das contas o Tails acaba sendo eliminado. O Nietzsche responde em cima do Sky Bart. A Pain perde um dos seus potenciais do Leleco. Tá com uma ponta de vida. O Ace vem na corrida. Girou. Girou. O Machado conseguiu levar mais um. O Nietzsche vem atrás dele. Vai ter respostos de Liera. Passa o drone pra ter visão. É a caçada da Painz em cima do Dragão. Dragão. Já adiantou o caminho, né? Tá certo. Enquanto isso, tem um wave de minions aqui sendo trabalhada. O Sora Red na verdade que faz. Só o que dessa jungle não poderia tanto puxar pra torre porque não tinha os minions suficiente. Mas agora que dá aquela acalmada, aquela respirada no jogo em si, volta numa questão de... A equipe da Red, mesmo sem torres, tem um trabalho com algumas rotas vulgo ali o top um pouco avançado. Poderiam tentar ser uma coisa? Poderiam. Mas é muito arriscado porque, de novo, volta naquele ponto que eles têm que se decidir sobre o que vão fazer. Como agora. A gente tem um barão disponível, tem um funcionamento da Painz por ele e tem a base da Red que continua aberta. Nossa senhora, chinelada que o Promise deu no Pro Delta por ali. Só que o Aces compra a briga e o Azul fica pra equipe da Red, que era a dona original da brincadeira. Queria chamar a atenção pro seguinte. O NIT foi pra aquele item de tanque como seu primeiro, mas tá indo pra uma otimização, pra uma itemização na verdade mais de AP. Porém, a Red quer o Sky Bart, hein? Um contra dois, será que vai? Olha só, já girou o Skabate. Nossa, em um segundo teve que ativar o Furo Imortal, o Leléco, o Leléco consegue dar o dash através da parede. Volta mais o Black, que faz o Abate no gasto, o teammate sendo feito agora pelo cavalo. Já cobra o jogador, ele consegue finalizar o Promise. Tem a caçada em cima do Hotel, o Zunix se aproxima, o Black de novo faz a passagem, garante o espaço pra tentar segurar o jogador. Colores, o Aces, tá dentro da base, ele não respeita ninguém. Vai tentando agora todo mundo, Skabate de novo aí na girada. Ele não tem o teammate dessa vez, pode ser eliminado e vai de base. Olha, a resposta do Black pra tentar brigar. Tem o encantamento e com isso a equipe da Payne joga água ao ProDelta e o resto do time passa o rodo, meu amigo. Todo mundo da Red morto, só o Telas pra segurar, ele vai ter que fazer o milagre. Será que faz, espera lá. A sorte dele é que a equipe da Red recua, mas ele continua a brigar com Aces. É, beleza, laçou o cavalo, mas o cavalo é brabo, o Aces sai de boa, a Payne se dá por satisfeita. Leva o inibidor e a Payne tá muito bem encaminhada com esse jogo. Que partidaço do Black, viu? Que partidaço do Black, sempre sabendo o momento de fazer a entrada, acertar um Fier, pegar um alvo de prioridade. Tá muito interessante o jogo dele de Vex. E assim que a Payne retornou pra base, pera lá, flecha de cristal, foi pro vazio, tá tudo safe. Mas assim que a equipe da Payne chamou o recal pra base, já teve alguns pingos da Red contestando se talvez eles estariam iniciando o barão. Mas não, primeiro foram pra base e agora que eles começam a fazer esse barão. Barão que pelo visto vai ter todo mundo na Payne realizando ele. Mas é arriscado, vai passar aquela barragem de ar, dá um bocadinho de dano, mas não é tanto assim. Vai sumindo esse barão, a equipe da Red chega pra contestar, mas pode ser tarde demais. É tarde porque o barão quase já foi feito, olha o Black! Vem com o Chakabu, explosão, tem caçado de novo, agora o Aces gasta o teammate. Ele vem tentando acertar o jogador, já tem um ping gravado em cima do Promise, o Leleco tenta responder, o Aces não para. Vem na velocidade pra tentar pegar ele. A perseguição da Payne é implacável na quantidade de danos que o Leleco tomou, ele encanta, mas vai pra cova no vendaval do SkyBart. O Promise tá correndo pra base e o ProDelta não garante o seu ultimate, mas tira a onda, bota o oclinhos. A equipe da Payne tem a vantagem, dessa vez a flecha pegou, foi pra baixo da base, será que a Payne vem pra kill? Olha o Juliera tenta fazer a limpeza, agora a briga fica na frente da ponte, o SkyBart acaba sendo arrastado, é eliminado. Dois avatos pro Nite, mesmo assim já tem Minus entrando, olha a resposta de novo. O Aces tem um jogador, um mau jogador, isso foi parede. Tem a chegada feita pra derrubar a Toy, a segunda ainda fica de pé, o Black tá com a ponta de vida. A sapata do Jace vem, a sapata do Jace vem! E a neutralização veio também, neutralizado pro Promise, como tá machucando esse Jace, meu amigo. Olha, eu não queria dizer nada não, mas se continuar desse jeito a equipe da Red, numa progressão muito longa, existe uma pequena chance. Assim, se a equipe da Payne não tivesse derrubando estrutura, a Red tinha mais chance. Mas a parada é que a Payne tá vindo pra brigar, tá trocando beleza e tá derrubando estrutura. Derrubou mais uma torre dentro da base da Red. É só voltar, fazer o push de novo e derrubar aquela única torre do Nexus que permaneceu de pé. O Barão funcionou de nada, no fim das contas, pra eles, mas ainda tem um minuto na mão do Prodelta. Eles podem aproveitar ainda e tentar, quem sabe, avançar mais uma rota. Afinal de contas, já tem o Super Minion funcionado lá no bote, porém, a equipe da Payne já vai direcionada pra executar o segundo Dragão Infernal aqui dessa partida. É importante, claro, porque a alma que tá no Rift é infernal, pra trazer ainda mais dano pra equipe da Payne, que já tá absurda. Como se precisasse de mais dano, né? Meu Deus. Vamo lá, a equipe da Red vai tentando uma sujeira, mas o passarinho dá a informação. E agora é o momento da Payne, eles vão puxar o gatilho, vem a flecha. Olha, a flecha de cristal, agora tem classe ultimate. Black chega, não dá pra todo mundo, faz imediência de limpeza. É o filho do cavalo de mantelos, ele vai tentando confessar, ele está com uma pontinha de vida. O Nity tenta segurar o jogador de baixo da torre, mas não é suficiente. Agora vem a entrada do Sky Bart, a torre vai pro chão, o Black ainda tá vivo, mas ele tomou bastante dano, o Charme em cima dele. Mas a kill vem em cima do Leleco. A equipe da Payne tem a vantagem dos números, só tem três da Red Kennets pra defender a base, hein? Tá numa situação esquisita a equipe da Red. Isso é pra tentar acabar, olha, a chegada da Payne, de novo, ele já foca em derrubar essa torre aqui do meio. Vai cair também o inibidor, não tem espaço de resposta pra batilha da Red Kennets. Vai ficando difícil e complicado, são apenas três jogadores da Payne tentando trazer o GG. Seis segundos pro Sorahead, vinte segundos pro Leleco, teleporta em cima do Minion pra parar esse dano da torre. O Nity vai tentando a sorte, mas o azar é certo, a equipe da Payne tá muito forte. Barra de incendiária, Rengues da Red. Olha a Red de novo, segurando, Juliera. Tem alguma ponta de vida, tem resposta agora sim, o Nity acaba sendo focado. Vem todo o uso de habilidade da equipe da Payne, mas não o suficiente pra segurar eles. A Red vai com a vassoura na mão, expulsando a Payne de dentro da base. Mas a equipe da Payne ainda tem as ondas de Minions em seu favor aqui na parte de baixo. Aqueles Super Minions já já chegam na base. Eles se dão satisfeitos, tá tudo show de bola. Vão resetar, vão gastar esse ouro, transformar em item. Só que tem sujeira, é pra cima do Promise! Já era, meu amigo! Jantado, meu parceiro! Ele tomou a chegada aqui em cima da Payne. A Payne não para, continuou posicionada aqui no bote. O Nity voltou já o inibidor dessa rota, pode pegar o Nity, pera lá. Não é possível! Olha, o pulo do Black vai explodir! O Dany é absurdo, o Zora Red tenta ficar de pé, mas não é suficiente. No final das contas, o Nity tenta brincar com o jogador. O Black fica com a ponta de vida, o SkyBat tenta chegar pra segurar. Não é suficiente ou pra Delta de novo, que chega pra vida naquele tempo. O SkyBat na gerada aqui, vem pra pegar. Será que o Nity corre? Ah, não vai correr nem aqui e nem um lugar, meu amigo! É gira, 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 gira e kill! É esse pra Payne Gaming! O cavalo chega atropelando na parte de cima! Uma onda de minions gigantesca e a flecha pra celebrar a vitória! É pra explodir o Nexus, pra acertar no último segundo, pra ver se falar! Não sai da base, amigão! Porque a vitória fica nas mãos da Payne! Os tradicionais ficaram tão felizes com essa vitória agora, que teve até ultimate da Ash pra comemorar. E que jogo, na verdade, um jogo muito bem comandado por eles, a gente comentou. Não é o top 4 à toa esse elenco da Payne Gaming. Então, fecham aqui o último jogo da fase regular do nosso CBLO Academy. Primeiro split, justamente com a vitória. E a gente vai acompanhar como se desenrolou nos melhores momentos, que foi um jogo ali num começo um pouco mais favorável pra Red, e depois a Payne com o Aces mostrou que o cavalo tá pra jogo, né, Colossum Stalker? Vocês estão chegando agora. Foi um jogo divertido e com o Pix, né, mais uma vez. Apostas interessantes. Cara, o Aces com essa velocidade de movimento, ele ficava entrando e saindo da fight, farmando o skill, farmando o cooldown do time da Red, que não conseguiu lidar. No fim das contas, o pick de Shyvana também não funcionou tão bem. Não trouxe muita diferença pro Nietzsche, mas Black também estava jogando horrores absurdos de bom, porque estavam muito bem feitas as entradas dele. Ele entrava, pegava carona, explodia o jogador, aplicava um dano massivo logo no início e depois chamava a sua equipe pra vir lutar. O que é engraçado também é que quem chamava ali toda a equipe da Payne era o ProDelta, que como o Colossum nos falou, jogava água pra sua equipe ir varrendo. Foi boas ultimates e a Seraphine tem essa interação, né? Se tem um aliado ali na frente dela, a ultimate dela vai mais longe, né? É o adversário também e ela vai progredindo, progredindo. Então foi muito interessante pra ajustar essa composição. Cara, nessa jogada aí do Pisturo meio que traiu o Aces, ele não queria entrar na base, mas olha essa jogada do Black, cara. Ele com flash sai de um potencial engage que vinha na sequência. Tá certo que ele foi cobrado, mas ele ganhou tempo o suficiente pro Sky Bart brilhar. Sim. E aí, meu amigo, ele sabia o momento de duração dele dentro do jogo. Sim. Ele sabia, eu consigo durar até aqui, agora é minha hora de sair. E tinha muito apoio a entrada do Aces, a entrada do Black, a própria Ashe, a gente já comentou. A Ashe é um pico utilitário, ela tem um dano, tem aquela pressão no começo da rota, mas Ashe e Serafine é pra você dar zilhões de controle de grupo e o resto do time conseguir matar ali no dano. É, é isso. A proposta estava clara. A gente vai ver na análise da partida que provavelmente o dano da Ashe não foi um dos maiores. Não, com certeza não. Porém, o setup dessa lane fez toda a diferença. Tá lá, 15k de dano. Não é muito dano, mas é um daninho respeitável. A Sora Red deu até mais dano, né, do que a Ashe do Juliera e ali em questões de dragão, em questões de torre, foi completamente dominante a equipe da Pain, que depois ali do, na verdade ali do começo mesmo, né, três minutinhos, acho que depois daquela play do Aces que ele quase morreu ali no rio de cima e ele conseguiu virar, foi onde a Pain realmente deslanchou. A parada é que a equipe da Red contestou o começo de jogo da Pain, mas eles não ganharam o começo de jogo da Pain. A Pain estava superior desde o começo, a todo momento. A todo momento a equipe da Pain estava presente. Foi no mínimo segundo que eu falei, ah, teria uma possibilidade vasta e longa de poder aí aparecer a vitória da Red. Foi ali que eles deram só uma resposta com o dano sendo feito ali para o topo da equipe da Red. Mas no final das contas, foi a Pain a todo momento. É, foi Pain a todo momento e teve um cara também a todo momento indo atrás, puxando a Ultimate. A campeã, como a gente já falou, voltou aqui no CBLO Academy e ganhou dois destaques, porque a gente está falando da Vex, a Vex do Black pegou esse destaque da partida, Colossus. Que partidaça do Black, viu? Que partidaça do Black. É que eu sentia a falta do Black jogando assim, jogando para cima, sendo agressivo. Essa eu acho que é a melhor versão dele como mid laner. É isso que a Pain precisa, mais um cara para chamar a atenção. Claro que não é todo mundo do time que pode receber os recursos. Nesse jogo ele foi o protagonista, o Juliera é que foi o cara para carregar o piano, entre aspas. Pois é, mas o Black, foi o que a gente falou, ele cresceu até um certo momento para poder aparecer dessa maneira, né? No começo do jogo eu estava indo ali, deixou de lado, no final das contas tinha o trabalho dele com o jungler. E aí que trazia o resultado perfeito. É, eu gosto também porque a Pain tem dois mid laners no jogo, os dois se mostrando muito bem. Os playoffs, vem aí, hein, galera? E por falar neles, a gente vai ver a classificação de como ficou o fim da fase de pontos desse primeiro espírito do CBLO Academy. Onde as equipes ficaram. Lembrando que apenas primeiro e segundo lugar que muda alguma coisa. E a Laude, se afirmando nessa primeira colocação, pode escolher o lado que vai jogar no primeiro jogo, lá na semifinal. É, a Maines como escorregou, não conseguiu cravar a primeira posição. Então eles ficam em segundo. A Pain já estava garantida na terceira colocação. Fúria na quarta com 11 pontos. O Flamengo e a INTZ aí fecham os seis classificados. Felizmente para a Liberty, Cabum, Red e Rensgaon. O campeonato acaba agora. É, fica para o próximo playoff, mas, claro, fica toda a experiência desse primeiro split aqui do CBLO Academy. E a gente vai ter um playoff de qualidade, meus amigos. Porque está aí, ó, na tela para vocês. Então a gente vai ter os confrontos das quartas de final. Fúria jogando contra o Flamengo. Pain jogando contra a INTZ. E os vencedores desses respectivos confrontos pegam Laude e pegam na Chus Miners. Vocês se ligaram que é Fla, Fú e Pain, TZ? Ah, exatamente. As maiores, assim, disputas que a gente teve aqui no CBLO Academy também. O Fla, Fú nasceu aqui. Muito bom lembrar. E o PTZ já é clássico lá do CBLO também. Interessante demais. E eu quero muito ficar de olho nesse primeiro jogo de Fúria contra o Flamengo. Porque a Fúria só perdeu um jogo nessa segunda metade. Então cresceu demais. Acredito que é a equipe do momento que a gente tanto fala no quesito evolução. Melhor de cinco é outro esquema. É isso. Vale a pena ressaltar isso. Porque melhor de cinco é outro esquema. Tem outro meta, adaptação. É onde a gente vê se a champion pool dos players vai ser cobrada. Como que eles se adaptam. É pra isso que é o Academy. A gente já desenvolveu o talento de cada um. Agora é o momento de desenvolver no valendo melhor de cinco. Pois é. Exato. Então, olha, dia 5 de abril a gente está de volta com os play-offs aqui do CBLO Academy. Terça-feira, a gente já falou, Flafur. E na quarta, Compentezê. Então, olha, muito obrigada aqui pela sua participação com a gente. Colossumus Stoker, foi um prazer mais uma vez. Valeu, galera que estava acompanhando. A gente espera vocês. E olha, a semana está recheada. Tem mod de tour, tem CBLOL, tem tropas liberadas amanhã. Você não pode perder. Então, tchauzinho. Boa noite e até a próxima.